Eu quero me curar, agora eu quero ver, quero ver você mexer Agora eu quero ver, quero ver você lancar Agora eu quero ver, quero ver você mexer O tereche narada é Nä sua mil bagulho, agora não é Apoio! Apoio! Eu sou um cinto, seu olho... O que é ele? O meu? Apoio! 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 O que é ele? Apoio! Então vai te buscar, valeu? Valeu! Ui! Não! Ui! Vem! Me faz! Vai! Vai! Vem! 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 Sou o bolo e o fogo, e o calor bate e batalha Vai chegar mais da barra, de um copo no céu A minha que é na areia? Não, não, vou atolar A minha que é na areia? Não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Tava, tava, praia, tinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha 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 O Bel, olha o Ivanil! O Bel, olha o Ivanil! Olha o Ivanil! Quer dançar, quer dançar? O Tigão vai te estrenar! Quer dançar, quer dançar? O Tigão vai te estrenar! Com a chaveira na mão! Assim, assim, O Lorda você não! Assim, assim, O Lorda você não! Assim, assim, A prazer você pra mim! Assim, assim, Eu vou cortar você na mão! Vou mostrar que eu sou o Tigão! Eu te lavo com a pensão! Então, Martela, Martela, Martela o Martelão! Eu não me lembro de tomar mão! Eu não me lembro de tomar mão! Eu não me lembro de tomar mão! O que é isso? Assim, assim, vou contar você na mão Fos primeiro, fos herem pela minha hora Assim, assim, vou trazer você pra mim Fos, If eu vou contar você na mão Vou mostrar que eu sou de tião Vou mostrar tudo, vou ciência Então nasceu a patela, tudo está aqui Vem nos dedos, michael não vou mudar É o ponto de não chegar Onde está no céu, onde está no céu? Vamos lá. Tchau, tchau.